Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui para trazer mais uma ferramenta para você, produtor rural, que quer ganhar dinheiro, que quer ter sucesso na sua atividade. É uma planilha de viabilidade econômica da suplementação de bovinos de corte em semi-confinamento. Sou o professor João Gonçalves Neto, sou usantequinista, consultor pecuário e esse é o portal da pecuária que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Então aqui está o meu e-mail de contato, a planilha tem uma planilha muito simples de mexer, muito tranquila. Na primeira coluna temos aqui o nível de suplementação que vai desde 0,4% do peso vivo até o nível máximo, que seria 2% do peso vivo. Ah, o que é um animal suplementado a 0,5% do peso vivo? Pega um animal de 400kg suplementado a 0,5% do peso vivo, ele vai comer exatamente 2kg de ração por dia. Um animal de 400kg suplementado com 1% do peso vivo, ele come exatamente os 4kg de ração por dia. E nos 2% ele come exatamente, ele come exatamente 8kg de ração por dia, certo? Então, aqui na primeira coluna vem o nível de suplementação, ok? De 0,4% até 2%. Na planilha ele só vai alterar células em amarelo, tá? Não vai mexer nas células dessa cor, só alterar de amarelo. A segunda coluna vem o peso vivo inicial, o peso vivo inicial que os animais vão entrar no confinamento, no semi-confinamento. Aqui o peso vivo final, tá? Que é o peso vivo final, peso vivo final, os animais vão entrar, vão sair do semi-confinamento. Eu coloquei um peso maior aqui para o animal suplementado com 2% do peso vivo, porque ele é abatido realmente com peso maior, né? Ele tem subsídio para ser abatido com peso maior. Então, o animal suplementado com nível maior, ele vai ser abatido consequentemente com peso maior também, porque o ganho de peso vai ser, o ganho de peso será maior, tá? E o animal suplementado com peso menor, eu botei um peso menor. Mas isso aqui você pode mexer, alterar do jeito que você quiser. Se você quiser colocar tudo igual, o peso que você quiser mudar, que você pode botar aqui e alterar o peso que você quiser. Tá? Não, eu quero que entre com 300 quilos. Então, bota 300 quilos e abatido com 500. Coloca do jeito que você quiser, tá? Mexe do jeito que você quiser. Célula amarela, você pode mexer, como você quiser. Peso vivo inicial, peso vivo final, ganho de peso vivo, não precisa mexer nisso aqui, isso aqui já, a planilha calcula automaticamente. Rendimento de carcaça inicial, eu considerei 50%, não precisa mexer também. Rendimento de carcaça final. O animal com maior nível de suplementação, ele acaba tendo um rendimento de carcaça maior, pessoal. O ganho efetivo em carcaça dele é maior, ele ganha menos em víscera e ganha mais. O seu ganho efetivo em carcaça é maior. Então, eu botei um rendimento de carcaça final maior para o animal suplementado com 2% de peso vivo e menor para o animal suplementado com 0,4. Aqui é o peso de carcaça inicial, não precisa mexer. Todas as siglas estão aqui embaixo, tá? Todas as siglas estão aqui embaixo. Não precisa se preocupar. Vou até aumentar aqui para você. Todas as siglas estão aqui embaixo, tá? Não precisa se preocupar. Ok? Se tiver alguma dúvida sobre qualquer sigla, as siglas estão aqui embaixo. Tá? Deixar tudo padronizado aqui. Vai ficar mais fácil para você entender o processo. Tá? Então, aqui nós temos todas as siglas, ok? Estão aqui explícitas aqui. O que cada sigla representa, tá? Em quilos, em porcentagem. Vamos lá. Aqui tem o peso de carcaça inicial. Não precisa mexer porque já a planilha calcula automaticamente. O peso de carcaça final. O ganho efetivo em carcaça. Que é que realmente o animal ganhou em carcaça e não em víscera. O produtor recebe o peso de carcaça. As vísceras são todas jogadas. As vísceras não entram no peso que o produtor ganha. Chega no frigorífico. É pesada a carcaça do boi. Carne, músculo e osso. É isso que conta. As vísceras não entrarão no cálculo para o seu pagamento de carcaça. É só a carcaça mesmo. É só carne, músculo e osso. Então aqui é o ganho efetivo em carcaça. Que o animal teve o ganho de carcaça mesmo. O que ele ganhou de carcaça efetivamente. E aqui é o rendimento de ganho. Que é justamente o que o animal ganhou em carcaça realmente. O quanto que ele ganhou de carcaça efetivamente em porcentagem. Aqui está o preço do boi gordo. Você vai alterar de acordo com o preço da sua região. Não, minha região é 120. O preço da roupa do boi gordo. Não, minha região é 130. Coloca o preço que você quiser. 130? Então bota 130. É 150? Bota 150. É 180? Bota 180. 150? Coloca o preço da sua região. Tá? Aqui o preço do quilo por arroba já vem automaticamente calculado. O ganho de peso vivo. De acordo com o nível de suplementação. Eu botei aqui, explicando. Tá? Então aqui, o nível mais baixo, o animal ganha menos peso. O nível mais alto, o animal ganha mais peso. E assim vai. Tá? Aqui, por exemplo, o ganho esperado é em torno de 0,03. Aqui o ganho esperado é em torno de 0,4. Tá? 0,8. 0,7. Tá? Aqui com 1%, 0,75. Tá? Aqui com 1,2. 0,8. Aqui com 1,6. 1 quilo. E aqui em torno de 1,3. Tá? Então, é o ganho de peso esperado de acordo com o seu nível de suplementação, pessoal. Não adianta você querer suplementar o animal na seca. Com um proteinado, né? Com 0,4% de suplementação. Ele vai ganhar mais ou menos isso aqui mesmo. Tá? Aqui tá o ganho de peso em carcaça. O ganho de peso em carcaça quilo dia. O ganho de peso em carcaça quilo dia. Isso vai importante pra... Pra gente calcular a receita por animal dia. Tá? Aqui a receita por animal dia baseada no seu ganho de peso em carcaça. Ok? Consumo de ração por animal dia baseado no seu nível de suplementação. No seu peso de entrada e peso de saída. Aqui é o custo operacional por dia. O custo operacional por dia é o quê? O quanto você gasta de mão de obra pra colocar ração pra esses animais no coxo. Ah, esse vaqueiro fica duas horas... Esse vaqueiro fica uma hora colocando ração pros animais no coxo. Quanto que é a hora desse vaqueiro? Quantos animais tem? A hora dele é 50 reais. Por supor... 50 reais. Não sei. Quantos animais tem? 100 animais? Divide 50 por 100. Quantos vaqueiros são? São dois vaqueiros que dão ração. Três vaqueiros. Então você vai pegar quantas horas que o vaqueiro fica pra colocar ração por dia nesse coxo. Quanto que é o valor da hora que você paga pra ele. Você vai pegar o valor do salário, dividir por quantas horas que ele trabalha por dia. Vai pegar o salário dele, dividir por 30. Ver quantas horas que ele trabalha por dia. Você vai achar a hora que ele trabalha. Quantas horas que ele fica ali colocando ração pra esses animais. Uma hora, duas horas por dia. Você vai pegar a hora que esse vaqueiro fica lá. Você vai dividir pela quantidade de animais que tem no seu lote. Se for se é 100 animais, se é 1000 animais. Você vai dividir. Achei um custo operacional de 50 centavos por dia. Que é o custo dessa mão de obra colocar essa ração. Você pode alterar isso aqui. Pode alterar. Em amarelo você pode alterar. Aqui está o custo operacional total durante o período de semi-confinamento. Que vai depender em relação da duração desse semi-confinamento. Ele chega lá. Aqui é o custo da ração, pessoal. Quanto está custando sua ração? 1 real? 1,50? 2 reais? Isso vai fazer uma grande diferença. O custo da ração vai fazer uma grande diferença. Não, minha ração é 1 real. Então, vamos botar 1 real. Vai fazer uma grande diferença. Quanto mais barato o custo da ração, quanto mais barato o custo da ração, melhor vai ser o seu custo-benefício. Lógico, mais lucro você vai ter. Então, procure utilizar uma ração barata. Procure utilizar... Você tem que comprar os alimentos na época da safra. Não adianta você querer comprar milho agora. Em pleno setembro. Ninguém tem. O preço está lá em cima. Você tem que comprar o milho na safra do milho. Estocar o milho e fazer a ração agora. Tem que comprar a soja na época de safra de soja. O preço está mais barato. Grande a oferta. O preço cai. Tem que comprar os insumos na época da safra. Não na época da entre-safra. Você compra a carocha e o algodão barato na safra. Você compra a casca de soja barata na safra. Tem muito. O povo quer vender. Agora, na entre-safra, ninguém tem mais. Aí o preço vai lá para cima. Aí a sua ração sobe. Você tem que fazer uma ração barata. Usando subprodutos da sua região. Se não tem subprodutos, você tem que trabalhar com o nível de suplementação mais baixo. Realmente. Custa a ração para o animal dia. Período de semiconfinamento em dias. Olha só. Quando eu trabalho com o nível de suplementação mais alto, o confinamento durou 119 dias. O nível de suplementação mais baixo, 286 dias para você abater o animal. Você vai ter que ficar praticamente 7, 8 meses fazendo um semiconfinamento. Ninguém vai fazer isso. Por isso que eu falei. O peso de saída aqui tem que ser menor. Porque o ganho de peso é menor. Então vai ficar muito tempo no semiconfinamento. Esse aqui pode ser maior, porque o ganho é maior. E ele fica menos tempo no semiconfinamento. Isso aqui é só aumentar aqui, tá pessoal? Então vamos lá. Onde é que eu parei? Período de semiconfinamento em dias. Então cada um vai ter... Esse período aqui é calculado automaticamente. De acordo com o peso de entrada, o peso de saída e o ganho de peso. O animal, o animal aqui suplementado com 0,4%, ele vai demorar 286 dias com aquele ganho de peso lá para atingir o peso de abate dele. Aquele ganho de peso com esse nível de suplementação. Já o animal com nível de suplementação mais alto, só há 119 dias. Porque o nível de suplementação é mais alto. Custo total por animal. Aqui já é o custo total por animal no semiconfinamento. Já com o custo da ração. Tá? Já com o custo da ração e o custo operacional. Aqui a receita total por animal, considerando... Aqui a receita por animal, considerando... Aqui, considerando o peso de carcaça. Você observa que com esse preço de arroba e com esse preço de ração, ninguém teve margem positiva. O único que teve margem positiva foi o nível de 0,8%. Nesse cenário aqui. Mas vamos mudar o cenário. Vamos botar... Então, o preço da arroba, 140. Vamos mudar o cenário. Você vai vender boi da entre safra. O preço da arroba está maior. 140. E vamos supor que eu conseguir baixar... O meu custo operacional bateu R$0,30. Tá? E o preço da minha ração caiu para R$0,80. Consegui... Consegui fazer uma ração mais barata. Aí você já vê que... Todos têm margem líquida positiva. Então, o semiconfinamento, pessoal, não tem erro. É o preço da arroba tem que estar alta. O preço da arroba tem que estar alto. E o preço da ração tem que estar baixo. Nesse cenário aqui, quem deu maior margem líquida por cabeça... Foi o animal com nível de suplementação maior. O preço da arroba é o mais barato. O preço da arroba é o do boi maior. Então, nesse caso aqui... Por isso que é importante ter a ferramenta. Porque você fala... Não, professor. A minha ração aqui é R$1,50. E o preço da arroba aqui é R$120. Não vai dar dinheiro, cara. Adianta. Então, como é que você vai saber? Através da ferramenta. Tá? Olha lá. Com esse cenário aqui de preço da arroba de R$140. Custo da ração de R$80. Você vai ganhar dinheiro em todos. Quem vai dar mais dinheiro vai ser com nível maior de suplementação. Olha lá. Produção de arrobas. O custo da arroba. Que vem a produção de arrobas. Quanto cada animal produz um de arroba durante o semiconfinamento. Quem produziu mais foi o nível maior. Quem produziu menos foi o nível menor. Três arrobas e oito arrobas. O custo por arroba já está calculado. Quem teve arroba menor foi o nível de 0,8. Depois o nível de 2%. O lucro. O lucro por arroba. Quem teve um lucro maior foi o nível de 0,8. Depois o nível de 2%. Peso de abate maior foi... Ah, mas eles foram abatidos quase com o mesmo peso. Não, mas o rendimento de carcaça é diferente. Então o peso de abate vai ser maior para o nível maior de suplementação. Quase 19 arrobas. Porque ele teve o rendimento de carcaça maior. A receita bruta. Maior foi para o nível maior de suplementação. O custo total por animal foi maior para o nível maior de suplementação. A margem bruta para o animal foi maior para o nível maior de suplementação. Ganhou mais dinheiro quem suplementou mais nesse cenário. A compra do boi magro. Eu considerei um boi magro. Aqui tem aqui. Eu considero um boi magro. Um preço de arroba de R$120,00. Não vou ter que aumentar. O boi magro eu considerei um preço de arroba, de compra do boi magro de R$120,00. Se não for esse preço, você vai alterar aqui. R$110,00. Você vai alterar aqui. Quanto mais barato você comprar o boi magro, mais dinheiro você ganha. Se o preço do boi magro foi R$150,00, você pode até ter prejuízo lá. Então é importante comprar o boi magro com preço barato. Então eu botei R$120,00. Se você compra bezerro e quer fazer a simulação do bezerro, também pode ser feita. Bota o preço do bezerro aqui e aumenta os dias de suplementação. Aqui a compra do boi magro. R$1.400,00. Aqui a margem líquida por animal, já considerando a compra do boi magro. Aqui já para um lote de mil animais. Aqui você pode alterar esse lote. Seu lote é quanto? 50 animais. 100 animais. 30 animais. Pode alterar. Aqui a margem líquida total para esses mil animais. Aqui a receita bruta total para os mil animais. Aqui o custo total para os mil animais. Aqui a margem bruta total, de novo, para esses mil animais. Aqui o peso do boi magro, que você comprou. Entrou os animais que entraram com mais ou menos 11 arrobas. Aqui o preço do boi magro, R$1.400,00. Aqui o preço do boi magro total. Quanto você gastou para investir nesses mil boi magro que você comprou. A margem líquida, de novo, dos mil bois. O investimento total, considerando compra e custo. E o rendimento sobre o capital investido. Quem deu o maior retorno foi o nível de 8%, depois o nível de 2%. Rendimento líquido por mês. Quem ganhou mais dinheiro foi quem investiu em níveis maiores de suplementação nesse cenário. Ganhou 5,7% de rendimento ao mês. E aqui a duração do semi-confinamento. Esse durou 4 meses, esse durou 9 meses. Aqui embaixo tem um outro cenário. Para níveis diferentes de suplementação. Mostrando o preço da rouba diferente, o preço da ração diferente. Ganho de peso diferente. Um teve lucro e o outro teve prejuízo. Então mostrando aqui que um teve lucro, o outro teve prejuízo. Fica mais uma simulação para você aí, tá? Que confinamento é um negócio que tem mais risco. Você precisa ter uma ferramenta para você simular. Então pessoal, a planilha está aqui. Ela não é de graça, mas é muito mais barata do que você imagina. Tá? Entra em contato comigo. É muito melhor você investir pouquinho dinheiro na planilha dessa. É? Um dinheiro insignificante, porque é uma planilha pelo valor que ela tem. Pela importância que ela tem. Ela é muito importante pelo valor dela, tá? Manda um e-mail para mim. Eu quero solicitar a planilha de viabilidade econômica da suplementação de bovinos de corte de semi-confinamento. Manda para mim. Eu vou mandar minha conta. E você vai depositar o valor, que é um valor muito barato. Pela importância que ela tem. Ah, mas... Pô, eu vou comprar uma planilha dessa para quê? Tá, então tudo bem. Faça o seu semi-confinamento. Você pode ganhar ou você pode perder dinheiro. Você pode perder R$10.000, R$15.000, R$20.000, R$50.000, R$100.000, R$3.000. Tudo bem, né? A escolha é sua. Eu quero que você ganhe dinheiro. Eu quero que você ganhe dinheiro. Essa é uma ferramenta para você ganhar dinheiro. Eu quero que o produtor ganhe dinheiro. O produtor seja feliz, próspero. Então, é isso. O investimento é muito barato em relação ao prejuízo que você pode tomar de R$50.000, R$50.000. Essa planilha, o preço dela, pela importância que ela tem, é muito barato. Então, pessoal, esse é o nosso canal. O importante aqui é que você ganhe dinheiro. Por isso que eu trago ferramentas importantes para você, produtor rural. Ok? Para você crescer. Para você poder ganhar dinheiro com a sua atividade. O importante é que você ganhe dinheiro. Um abraço, sucesso. Produtor bem informado é o produtor que ganha dinheiro. Se você gostou do vídeo, curte. Se você... É muito importante curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Um abraço e sucesso sempre! Tchau!